A nossa equipe de reportagem foi procurada nesta semana pelos moradores da comunidade aqui do bairro Beira Rio, próximo à escola Tancredo Almeida Neves. A respeito de uma fossa a céu aberto que estava aqui, nós procuramos, ouvimos os moradores a respeito dessa fossa que estaria aberta. Hoje, agora a gente vai ouvir a diretora aqui da escola, Adriana Judite, que vai explicar para a gente mais o que realmente foi que aconteceu e o porquê que essa fossa está a céu aberto, como os moradores reclamaram e questionaram. Adriana, bom dia. Há quantos dias, há quanto tempo que a fossa está assim e o que foi que levou para que ela ficasse a céu aberto? Bom dia. É o seguinte, a prefeitura faz o serviço dela, o serviço de limpeza da cidade é bom, é bom. Isso aí não é algo que discutir. E no dia que foi feita a limpeza, eles quebraram, foi quebrada a tampa da fossa, o pessoal da prefeitura, da máquina da prefeitura quebrou a tampa da fossa, não nos informou que tinha sido quebrada. Nós fomos informados pelo um dos nossos servidores, que saiu para colocar o lixo para fora e foi informado que essa tampa da fossa tinha sido quebrada. E imediatamente foi protocolado o documento junto à Secretaria de Obras, informando da situação, está aqui o documento, com o recebido. Já transcorreu 23 dias com esse documento, eu estive na Secretaria de Obras para cobrar deles, resposta do documento. No momento que eu estive lá, o Secretário de Obras não estava, fui informada pela recepcionista que o documento tinha sido arquivado. Eu não tive resposta, estava arquivado. Ligamos, não tivemos resposta em nenhum momento em relação a isso. E assim, em relação, se fosse no momento de quebrar uma tampa de fossa minha particular, era de responsabilidade deles fazer. Por que não na escola? Não é porque a escola é um órgão público que nós temos que arcar com um problema que é de responsabilidade deles. Foram eles que quebraram a tampa da fossa. Então, nós tomamos todas as providências que deveriam tomar, informar eles e solicitar que eles consertem essa tampa de fossa. Então, na verdade, hoje, nessa manhã de sexta-feira, você retornou novamente à Secretaria de Obras e agora eles vão fazer o serviço que deveria ter sido feito antes. Isso. O que que acontece? Hoje, eu cheguei na Secretaria de Obras, às 8 horas da manhã, e consegui falar com o Secretário de Obras, né? Diz que só saia de lá com isso resolvido, até porque é uma situação que é minha responsabilidade, sou diretora da escola, né? E que só saia de lá com isso resolvido. E ele encaminhou dois funcionários para verificar a situação da fossa. E eu espero, eu espero que ele realmente assuma com o compromisso que é de responsabilidade inteiramente dele. Dele, dele que eu falo é, a partir do momento que a gente assume um cargo, né, a gente precisa cumprir com todos os compromissos que é deste cargo. Foi o funcionário que quebrou? Ok, mas a gente tem que correr atrás para que a Prefeitura arrume, né, essa tampa de fossa.